Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Olha, então nesse vídeo eu vou fazer o bolo do bagaço do milho, viu? Foi uma dica aí de vocês, tá certo? Então eu vou fazer o teste aqui nesse bolo. Eu nunca comi, mas vamos ver se vai aprovar, viu? Então, olha só, nessa minha receita aqui a gente vai precisar de uma xícara e meia do bagaço do milho 200 ml de óleo 3 ovos 1 colher de fermento 1 xícara e meia de açúcar 1 xícara e meia de farinha de trigo 1 xícara de fuba que aqui a gente chama fuba, viu? Fuba de milho Aí eu acredito, muita gente em outras regiões conhece por fubá que a gente conhece por fuba fuba de milho que faz o cuscuz 200 ml de leite de coco 200 ml de leite de gado, né? De vaca E meia xícara de coco, viu? Então, primeiro vamos lá Bater no liquidificador O bagaço do milho Vamos lá Então, o óleo O açúcar Bater tudo aqui, viu? Tô colocando aqui Ficou muito longe, não foi? O leite E o leite de coco Vamos bater tudo aqui, viu? Tá bem batidinho Ó, pessoal Eu bati, viu? Bati bastante mesmo Pra ficar fininho Então, essa mistura aqui, ó Que eu bati, viu? Aí eu vou pegar a farinha de trigo E a fuba Colocar aqui E vou pegar a mistura do liquidificador E vou colocando uns poucos, viu? E vou mexendo Dividindo duas vezes Dividir assim pra não empelotar, né? Ô, pessoal Olha Eu disse É, então Eu lembrei Agora eu vi os ovos Que os ovos eram pra ter entrado junto Sabe o que acontece? Eu que nunca fiz esse bolo, né? Então, eu vou bater mais um pouquinho aqui, viu? Os três ovos Ainda bem que eu não despejei toda aqui, não foi? Eu vou bater Eita, meu Deus Eu sei nada, não Vamos bater Mas vai dar certo Isso acontece, né, gente? Isso foi uma É porque é uma coisa Que a gente não é acostumada a fazer Esse bolo aqui Mas, se Deus quiser, vai dar certo Tá certo? Porque era pra ter botado Tudo junto, né? Então, faltou Mas, como eu ainda não tinha colocado a parte toda, né? Então, eu vou colocar agora Com o restante dos ovos Bati de novo, viu? A partezinha que ficou Ainda bem que eu não tinha despejado todo Mas, se vocês não faziam Não é acostumado a fazer esse bolo assim como eu Se forem fazer Coloquem os ovos Quando for Colocar Os primeiros ingredientes, viu? Eu falei pra você Não deixe os ovos assim pra fazer que nem eu Não por último Pronto, pessoal Já mexi, viu? O restante Aqui, ó Agora eu vou acrescentar o coco Aqui Acrescentar o coco Dá uma mexidinha E o fermento Oi, Arthur Fermento Fermento É pra deixar Pra o bolo inchar Pra o bolo crescer Pronto Aqui, ó Agora é só colocar na forma Eu já deixei aqui Untada Enfarinhada Viu? E levar Ao forno Oi Tá certo, Arthur Aqui, ó Que vai pra Forno Eu acredito Que vai ficar bom Eu fiquei no problemazinho Dos ovos Mas eu bati de novo Não tinha despejado tudo, né? Então, olha, gente Aqui eu vou levar Pra assar, viu? Então eu vou fazer o teste Do palito também Pra ver Quando ele estiver douradinho Por cima Viu? Aí Mais provavelmente Vai ser De 45 a 50 minutos No forno Vou colocar Daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês Pessoal Olha aqui O bolo ficou pronto Viu? Eu vou fazer Aquele mesmo processo Eu vou colocar ele Logo Posso colocar na tampa Pra quando colocar No local definitivo Não, ficou um bolo Bem dourado, não foi? Ficou Ainda tá quinto Coitado Não se queimar Isso aí Olha Que delícia O cheiro tá bom, tá? Cheiroso Deixa eu virar o lado dele Posso deixar Viradinho desse lado aqui Então Apesar de eu ter Colocado os ovos Depois Mas acredito que deu certo Então Gente Eu já fazia Tudo junto Com o bagaço Assim Mendo tudo no liquidificador Eu também faço Assim E faço E faço Coando ele Tirando O suco Como aquele Que eu mostrei Pra vocês Agora Agora Esse daqui Eu nunca tinha feito Né? Essa foi uma dica De vocês Então O bom Da gente estar aqui É isso, né Adriano? É sim Essa troca Que a gente tá tendo É Porque Eu acredito assim Que vocês estão aprendendo Um pouquinho com a gente Né Adriano? É Como a gente também Tá aprendendo com vocês Aí Viu? As dicas que vocês nos dão Então É como se fosse uma professora Né? É Então É como se fosse Um professor na sala de aula Né? Um aula, né? Um aula online Então Eu acredito que vocês estão aprendendo Um pouquinho com a gente E a gente também tá aprendendo com vocês Porque esse daqui Eu nunca tinha feito Então Eu vou partir agora Pra ver se tá bom Vamos lá Ó Tá cheirando, Arthur? Arthur já tá aqui pertinho Querendo deliciar, né Arthur? É Olha só, gente Que delícia que ficou, viu? Já tá cheirando, Adriano Ele fica como se ficasse Mais molhadinho, Adriano Tá cheiroso Eu não sei, gente Se é desse jeito Que vocês fazem, viu? Do jeito que eu fiz Daqui Mas tá cheirando, Arthur? Deixa eu provar Um pedacinho Deixa esfriar um pouquinho Pra você comer, viu Arthur? Que tá quente, quente, viu? Ele quer, Adriano Você quer? Quer Bota na boquinha dele Olha, experimenta logo esse pouquinho Agora deixa eu experimentar o meu, né gente? Vamos ver Deixa eu ver que tá quente Cuidado Tá bom? Fica Fica gostoso? Fica muito gostoso, viu? Ficou douradinho o bolo, viu? Ficou E ele fica assim Como se fosse mais molhadinho Não sei se é por conta do Do coco Que também eu coloquei nesse O do bagaço do milho, né? É Tem isso também, né? Que o bagaço do milho Ele é um pouco Ficou bom demais, viu? Olhoso Assim, ele fica parecido com o que a gente faz tudo junto com o bagaço, né? É Ele fica um pouco parecido, viu? Mas isso aqui dá pra gente sentir mais o bagaço assim do milho, viu? Isso aqui dá pra sentir mais Mas ficou muito bom, ó Como ele ficou, ó Ele ficou uma massa mais grossa É, ficou uma massa mais grossa, né? É Mas assim, gente Pelo cheiro já dá pra perceber que ficou gostoso Ah, olha Deixa eu botar na boca aqui de Adriano Experimenta Tá bom Ó, rapaz Ficou com gosto de pomonha Ficou com gosto de pomonha? Ficou Ficou uma delícia, gente Tá delicioso Viu, ó Ficou bem assim Douradinho por cima, né? Boa receita, hein? Obrigada pela dica, viu? Então nunca mais Nunca mais eu jogar o bagaço O bagaço do milho, Adriano Sempre quando fazer canjica Ou eu fizer aquele bolo, né? É, sim Que eu tirei o suco do milho Se você não faz, gente Daquela forma que eu fiz Façam também E fica bom E aí você já aproveita e faz outro bolo Pra fazer o do bagaço Viu? Então, pessoal Vocês aí que não fez aí no bolo Do bagaço do milho, viu? Pode fazer Não gostou, viu? Pode fazer Que é uma ótima receita, né, Adriano? É, sim É uma ótima receita E obrigada, viu, gente? Pela dica mesmo Porque essa aqui eu nunca tinha feito Obrigada mesmo de coração Um abraço pra todo mundo Um abraço pra todos Que já faz parte do canal da gente Um abraço pra quem Quem tá assistindo a gente agora Sintam-se todos abraçados, viu? Então fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser, pessoal Tchau 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 Tchau